E ela te conhece? Ela te conhece? Sogra? Faz 30 dias que ela está sem comer e ela só come a cada 30 dias Cadê o Cirilo? Olha lá, ele está lá do outro lado Quer pegar um pouquinho? Quer pegar um pouquinho? Quer pegar um pouquinho? Não quebrou nada, né? Está zero, né? Está zero, né? Aquele ali, olha Ela gostou de você? Aquele ali está se arrepiando o Maranhão Tem medo? Tem medo mesmo, mas eu pego Tem costume com cobra Eita Meu Deus do céu A culpa é do Dan, cara A culpa é do Dan Nós íamos pegar você lá na caminhonete Só que a gente já assumiu Eu nem vi Nós íamos falar para você abrir a caminhonete lá Ô Cirilo Ô Cirilo pegou o ar comigo Mais um da série de brinquedos do tio Dan Agora ele arrumou uma cobra E ele arrumou Logo da cor da camisa Olha Logo da cor da camisa Ô Cirilo, não morre não Mas por que você tem medo? Tem medo, velho Mas você já pegou na mão? Já, cara Não é nem grudento É limpinho Que massa, hein? Louco Olha os dentinhos dela, Cirilo Top